Fala, galera do Filmão! Sejam bem-vindos a mais um sensacional episódio do Magros da Cozinha! Eu sou o Tio Salles e estou aqui com o meu co-host... Tiago Avelino. E a nossa voz seducente por trás das câmeras, sempre nos olhando com aquele olhar de fuzilamento que a gente está falando alto demais... Thaís de Lima! Não é mais caralho? Hoje falaremos sobre o segundo filme do Quinty Tarantino, Pop Fiction. Você já assistiu o Pop Fiction? Não, nenhuma vez. Saber de que você trata? Nada, nada. Thaís já assistiu o Pop Fiction? Claro. Então qual é a história do Pop Fiction, Thaís? Não, é melhor você falar porque sabemos que você é fã. Não, ok. Eu gosto realmente muito do Tarantino. Pop Fiction, o Tempo de Violência, é um filme que é muito especial para mim porque é o filme favorito da minha esposa. Então eu já assisti ele várias vezes. Eu já gostava do Tarantino, já era um fã do Tarantino, mas como ela é muito, muito, muito fã, acabei me apaixonando um pouco mais pela obra do cara. E o Pop Fiction, ele tem uma parada que foi muito diferente na sua época, hoje em dia já não é mais tão inovadora assim. Mas na época que foi lançada era bem legal, que a história é contada fora do padrão, ela é contada fora de ordem. Então a gente tem vários núcleos de personagem que você vai acompanhando o que acontece com cada um deles. Os núcleos dos personagens, eles sempre cruzam em mais de um momento, mas não necessariamente a história acontece na mesma ordem. A primeira vez que você assiste, você fica meio confuso. Eu lembro, inclusive, de estar no cinema... E quantas vezes você assistiu, Dunil? Muitas. Para entender um filme? Não, para entender foi na primeira vez. Eu não sou programador, eu sou de humanas, eu entendo filmes quando assiste de cara, entendeu? Geralmente eu tenho que assistir mais de uma vez, aí eu entendo. Entendi. E eu lembro quando eu estava no cinema, quando eu fui ver esse filme, tinha uma pessoa do meu lado que não se conforma. Eu falei, mas peraí, como é que essa pessoa está viva se ele morreu agora há pouco? Porque eu não conseguia entender que o filme é... Devia ser programador. Eu acredito que faria sentido ser programador, né? Esse pensamento linear e analítico, eu acho que faria realmente sentido. E para contextualizar a nossa receita com esse filme, tem um dado momento do filme em que um casal está na lanchonete e a menina pede o milkshake deles, o milkshake de 5 dólares. E a gente vai fazer isso aqui, o nosso milkshake de 5 dólares, que na verdade não vai custar exatamente 5 dólares, né? Porque tem aquela de taxa flutuante, 3,12, mais IOF no cartão de crédito, aquela coisa toda. Talvez o nosso saia um pouquinho mais caro. Mas tudo bem, assim eu prometo que vai valer a pena. Thaís, como é que a gente faz o milkshake de 5 dólares? Precisamos de 5 cubos de gelo, meia banana, 5 bolas de sorvete de creme, 200 ml de leite e chantilly e cereja para decorar. Então agora vamos começar a misturar os ingredientes. Começando com o gelo. Meia banana. Se por acaso não ficar lá muito cremoso, a gente pode até colocar mais uma banana, né? O sorvete. E o leite. Mas eu não sei se vai ficar bom, mas vai ficar no vídeo divertido fazer isso aqui. Todos os ingredientes aqui, agora tá na hora de bater tudo no liquidificador. Eita porra! Tá amigado, né? O milkshake tá pronto, vamos ver agora se deu certo, né? Vamos experimentar. A cara tá boa, pelo menos, é verdade. Cheiroso também. Cheio de banana. É, cheio de banana. Banana predomina, né? Ok, vejamos a consistência do milkshake de 5 dólares. Tá, consistência de vitamina de banana. Não vou mentir pra você. Agora vamos decorar esse milkshake com um pouco de chantilly. Decoração mais linda, hein? Comidas mais feias do Brasil. E uma cereja e uma cereja pra dar o toque especial. Cereja afundou. Toque super especial. Vamos colocar também mais um pouco de carota de morango pra dar um toque mais especial ainda. E pra ver se o avalino morre. Por último, agora, o canudinho. E afundou tudo. Que beleza! Agora que a nossa produção deu um jeito de deixar o milkshake um pouco mais bonito, é uma hora de experimentar. Se ficou realmente bom. Enquanto isso, o Thaís vai compartilhar com vocês algumas informações sobre Pop Fiction no Filmô. Bom, Pop Fiction tá com a nota de 4,5 no Filmô. Quase 60 mil pessoas já avaliaram esse filme, né? Já temos mais de 100 mil pessoas que marcou como já vi. E quem quer ver ainda tem 15 mil pessoas. Pra essas pessoas que ainda querem ver, o Telecine tá disponível. O Telecine online, o Telecine Play. Pra assistir. Se você ainda tem dúvidas se quer assistir ou não o filme, dá uma olhada lá. Mas pra um filme dentro do Filmô, que tem 4,5 de nota, é um filme muito, muito bom. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Deixa seus comentários aqui embaixo. Compartilha em suas redes sociais. Manda pro seu amiguinho também, pra ele assistir esse filme, que é muito bom. Bom, bom eu não sei, mas eu vou assistir. E por favor, se você conseguir fazer um milkshake mais bonito que o nosso, também marque a casa que filmou, coloque aqui nos comentários, posta no Instagram. Vamos fazer essa paradinha toda rodar. Sim, gente. Eu não consigo. Ai, caramba. 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 E aí